Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte reportagem, domingo 26 de agosto de 2018, no primeiro tempo de jogo, o Flamengo fez o primeiro gol com a América Mineiro, empatou no primeiro tempo, também nos 20 minutos do primeiro tempo, e aos 45 minutos também, finalizou Flamengo de boa, um gol do Flamengo foi de Everton Ribeiro, e o segundo gol foi de Heven, no primeiro tempo, a América fez um gol que foi de Rafael Moura, no segundo tempo, empatou com o gol de América Mineiro, nos 42 minutos do segundo tempo, empatou 2x2, com o gol de Luca Paquetá, aqui da cidade de Jiquié, Oswaldo Soares de Souza, para o site VN Notícia.com, ative o sino para ver as notícias, e inscreva no meu canal, tudo ok.